Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês dois automotentes muito top da Huricane, tá pessoal? 6x9. Vou mostrar a linha normal, padrão, class, aquele modelo azul. Vou mostrar a linha Platinum, esse modelo muito mais top e mais forte. Eu quero saber a opinião de vocês, se compensa ou não, um para o outro, se você acha que é caro. Quero saber a opinião sua. Primeiro, vamos estar mostrando a linha Class, que é o modelo azul mais padrão, que a maioria usa em sequência. Vamos mostrar a Platinum, tá pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo para estar me ajudando e bora, bora, ver um pouquinho desses dois modelos comigo. Então, galerinha, para você que está querendo comprar dois alto-falantinhos aí, um parzinho de 6x9, tá aí uma dica muito boa. Falante da Huricane, tá? Tem outro vídeo no canal aí, vai estar passando para vocês também no card. Essa marca é top demais, já vem trabalhando com ela durante anos. Trabalho já com altos-falantes de porta, 6x9, no caso, rádio, já trabalhei com potência, né, que é módulo. Então, é muito bacana. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês esses falantes aqui, tá? Esse modelo aqui dele é o CM69, tá? Huricane, ele dá 180 RMS, o par, então dá 90 a cada, 360 watts de RMS, tá? O modelo é Class dele, é uma fonte muito bom para você estar usando aí no seu tampão, ou ter um projetinho também, uma caixinha, tá? Ele é inferior a um que eu já mostrei num vídeo antes aí, que vai estar passando igual eu falei no card, porém, ele é muito bom. Então, é isso, bora ver o que vem nessa caixa, comentar sobre o produto e ver ele realmente, né, como ele é, sem ser essas fotos ilustrativas. Galera, vem a caixinha dele, você vai estar abrindo ela, tá vendo? Aí, de cara, já vai ter o quê? Um papelzinho, né, certificado de garantia, que é muito bom sempre ter, você tá lendo, guardando, se resguardando também, né, e ajudando o fabricante, né, caso você precisar, você vai ter um papel. É, vem as telinhas deles, né, soltinha, as telinhas que é bem bonita, né, já vou estar mostrando aqui para vocês, ó, o acabamento dela é show, vou colocá-las de lado aqui, que o foco são os falantes. Vou estar tirando na caixa aqui, para vocês verem. Galera, deixa eu tirar o outro aqui também, para ficar com mais espaço aqui para a gente, tá? De cara aqui, vocês já vão ver, falando que ele é muito bonito, azul, né, esse azulado aqui, que tipo, você fazendo qualquer caixinha aí, com pano preto de preferência, já dá um contraste top, e também você colocar no tampão, né, que normalmente é escuro, tá vendo? O afilante é muito bacana, tá? Um plástico, né, bem reforçado aqui, que você vê, muito bom, gostei demais dele, ó, você vai estar pegando aqui, virando, vai ter o sol dos fios, antes que tem o ímã dele, ele tem a refrigeração aqui, tá, para não estar esquentando muito, tem a marca aqui escrita Huricane, né, claro, muito bem detalhada, que tem, é bem fininho aqui, ó, então é um detalhe muito top, é, e é isso, galera, ó, o afilante é muito bom, eu creio que se você fazer uma montagenzinha, imagina, ó, dois um do lado do outro, vai dar um som muito bacana, ele é 90 RMS cada, então você colocando um módulozinho aí de 500, esses módulozinhos aí, CL500, talvez antigo você tenha parado, ou também se tiver aí um modelo mais novo, que eu tentei um vídeo, eu vou deixar passar no card aqui, é, aquele novo da Stetson, bem pequenininho, é, de 60 e 60 RMS que ele é, então vai dar um som bacana, tá, então é isso, galera, pode estar comprando, recomendo demais, são falantes muito bom, vai te dar uma qualidade de som top, pelo custo-benefício, né, que é um alto-falante bem mais barato, comparando a outras de marcas bem conhecidas, tá, mas é isso, se você quer fazer um projetinho aí, tudo, pode estar comprando, pode estar colocando, que vai ficar show no seu carro aí, tá, e é isso aí, deixa nos comentários para mim, se vocês têm um alto-falante desse, se já teve, qual modelo, qual marca que você teve, para a gente estar interagindo mais também, conhecendo um mais um outro, tá bom, galera? Peraí, vocês acabaram de ver aí, o modelo azul, classe, tá, pessoal, muito top, né, agora vou mostrar para vocês aí, a linha Platinum, que é muito bacana e muito linda, né, pessoal, então vem, vem comigo. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um box, tá, desses alto-falantes aqui, esse par de 69, tá, pessoal, marca aí, ó, Huricane, tá, vamos estar abrindo aí, vendo, comentando sobre o produto, fechou, pessoal? Então, pessoal, de cara aqui, ó, a gente já vê até na própria caixa, que a gente dá o quê? 300 RMS o par desse alto-falante, tá, 150 RMS cada, e em watts, o máximo que ele dá para 600, tá, o par, 300 RMS cada, então, tá, modelo 69, né, esse aqui são os quadriaxial, tá, pessoal, para você saber, e observação, essa linha desses alto-falantes é a linha Platinum, é uma linha muito boa, o modelo dele é QR69, tá, vamos estar abrindo aí a caixa, ver o que que tem e tudo mais, tá, de cara a gente já abre aqui, tem os alto-falantes aqui nos plásticos, né, vou estar tirando eles aqui para vocês verem, vamos estar vendo o produto direitinho, tá, a gente vai estar tirando do plástico aqui, ó, vem aqui os alto-falantes muito bonito, tá, tá vendo, dá para você ver aí, ó, o imã dele aqui, ó, tem essa capa de plástico aqui para proteger, tem os furos aqui para refrigerar, tem aqui, ó, na lateral, onde a gente vai soldar os fios, né, lado esquerdo negativo, lado direito positivo, vou estar tirando ele aqui da telinha para a gente estar vendo melhor os 69, tá, porque, né, muita gente que usa as telinhas já prefere ter 100, né, 10 a 0 aqui para o suportezinho, nenhum de cada lado para prender, para não estar soltando, né, vou estar tirando aqui, ó, tá vendo, esse falantinho bacana, lindo demais, a cor dele aqui, pessoal, é como se fosse um prata, tá vendo, é um prata com dourado, tipo uma cor bem bronze, uma cor meio assim, muito bacana, tem esse acabamento aqui também, ó, tá dando reflexo aqui por causa do flash, mas dá para você ver, dá um brilho muito top se ele estiver limpinho, tá vendo, dá para fazer uma montagem bacana, e esses alto-falantes aqui, no caso, eu vou fazer, eu vou estar colocando eles numa caixa, que eu vou estar deixando até aqui nos tags, nos cardzinhos passando, que é o que? É uma caixinha que eu fiz com o cliente aqui com dois 69 e dois super tweeters, tá, eu vou estar colocando esses dois aqui, vocês vão ver aí também, vou estar deixando, você pode estar clicando, resumindo, alto-falante é muito bom, essa marca aí é muito boa, eu gosto demais do Uricani, muita gente desconhece, mas eu já trabalho com ela há muito tempo, porque é uma marca de alto-falantes de portas e tudo mais, tem módulos também, eu gosto muito deles, então, para você que está fazendo um projetinho aí, quer colocar uns dois na tampa, ou na sua caixa mesmo também, várias 69, pode estar comprando, que é muito bom, dá um som de qualidade bacana, tá vendo, ele é bacaninha mesmo, bem, bem bonito e bem eficiente, tá, o que você faz, deixa nos comentários para mim, se você tem um alto-falante desse, se você tem 69 também, né, deixa para mim, que a gente está conversando, interagindo, trocando aquela ideia, que eu também vou estar respondendo todo mundo que deixar os comentários aí, tá bom, galerinha, então o box dos 69 é esse, gostei demais, aprovado, pode estar contando. Galerinha, vocês acabaram de ver esses dois modelos da Uricani, tá, já deixa nos comentários sua opinião, o que que você acha dos dois, tá bom, pessoal, quero saber muito, tá bom, então é isso, brigadão, você que me acompanha sempre, até a próxima, fica com Deus, valeu! E aí E aí E aí E aí